E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou jornalista. Olha só essa informação. O governo de São Paulo, faltando aí pouco mais de 20 dias para a eleição, para o primeiro turno da eleição aqui em São Paulo, o governador Rodrigo Garcia anunciou a contratação de 3.500 novos policiais civis aqui no Estado. Ou seja, um grande trunfo aí, uma cartada muito forte aí na tentativa de colocar o Tucano, governador do PSDB, no segundo turno da disputa na eleição deste ano. A contratação envolve aí 1.333 escrivães, 1.250 investigadores de polícia, 552 delegados, 249 peritos criminais e 116 médicos legistas. Estou confirmando ali a lista no meu computador para saber, para não errar nenhum número, porque é muita gente. Governador, na reta final da campanha aí, olha, fazendo um anúncio importante e que pesa na balança. Diz que não, mas pesa sim na balança. Fique aí em seguida com o que diz o governador sobre essas contratações, em dia também que o governo de São Paulo distribuiu equipamentos para a Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Um abraço e até a próxima, pessoal. ...novos armamentos e anunciando um dos maiores concursos públicos da história da Polícia Civil, autorizado hoje, mais 3.500 novos policiais que passarão a servir à sociedade de São Paulo através do concurso autorizado. Esses 3.500 vão se somar a quase 2.400 que já estão em processo de contratação na Polícia Civil, fazendo com que a gente tenha um grande efetivo na Polícia Civil nos próximos anos para combater a criminalidade. Além disso, fazendo a entrega de armas de última geração, com as entregas de hoje, todos os policiais civis e militares de São Paulo usam armas de última geração, as pistolas Glock, as metralhadoras e as carabinas de última geração, fazendo com que a gente tenha a Polícia mais bem equipada, mais bem armada do Brasil. E fazendo com que quem amarele aqui seja o crime e não a Polícia de São Paulo. Nós estamos em um esforço constante de valorização dos nossos policiais, de fortalecimento das forças de segurança, para que São Paulo seja o estado mais seguro do Brasil. E eu quero agradecer aqui as forças de segurança, homens e mulheres, que dedicam a sua vida a proteger as famílias aqui do nosso estado de São Paulo. Olha, nós estamos apoiando o metrô na contratação de degens para que a gente tenha mais policiais dedicados ao sistema de transporte metropolitano. A companhia do metrô fez uma reformulação agora no seu sistema de segurança, para que a população fique ainda mais protegida no sistema metroviário. A gente transporta mais de 7 milhões de pessoas todos os dias nos sistemas de trilhos de São Paulo. E é fundamental que esse sistema seja um sistema seguro. E ele é seguro. Portanto, qualquer ocorrência dentro das plataformas do metrô, dentro dos trens do metrô, nós estamos ampliando o efetivo da própria segurança do metrô e utilizando a DGEM, que são as diárias das polícias militares, para que a gente reforce também a segurança nas plataformas do metrô. Então, todo o apoio para que o metrô seja e continue sendo um transporte seguro para a população de São Paulo. Governador, uma pergunta em relação à campanha do senhor. O Instagram puniu a campanha do senhor sobre uma alta artificial de seguidores. Queria que o senhor comentasse um pouco o que prejudicou a campanha do senhor pela rede social. E aproveitando também, a gente está fazendo uma matéria especial sobre torcida única nos estádios. E, como candidato, queria saber qual é a opinião do senhor em relação a esse tema. Se reeleito, o senhor pretende rever essa medida, já que tem críticas em relação a que a torcida única não evita a violência nos estádios e também coíbe ali que o torcedor consiga participar, ver o jogo em outro estádio. Queria saber dessa opinião do senhor. Bom, uma pergunta importante que a CBN traz aqui sobre o Instagram. Eu fui vítima de hackers de compra falsa de seguidores para prejudicar a minha pré-campanha. Isso foi lá no mês de julho. Quando a nossa campanha identificou isso, nós fomos à justiça para poder mostrar à justiça que, muitas vezes, os candidatos podem sofrer esse tipo de ataque virtual com compra falsa de seguidores. A justiça eleitoral não quer discutir isso. Pediu que a gente fosse a justiça comum. A campanha está estudando qual a melhor medida. Mas fica aqui um alerta para o bom jornalismo, para entender exatamente o que aconteceu com a minha campanha, para que se evite que aconteça com outras campanhas. Eu fui vítima, portanto, de uma falsa compra de seguidores a pretexto de ajudar a minha campanha. Isso prejudicou a minha campanha. Foi no mês de julho. A gente está insistindo que a justiça eleitoral debate esse tema, porque a gente acredita que isso pode ajudar a termos eleições mais limpas no mundo virtual. Quanto à questão da torcida única, eu já me comprometi com a Federação Paulista de Futebol, de sendo eleito governador, dialogar com ela junto com as forças de segurança, para avaliar as medidas que São Paulo adotou nos últimos anos. Medidas que foram ao encontro naquele momento de melhorar e reforçar a segurança das famílias que vão aos estádios, mas que podem ser naturalmente reavaliadas, desde que os indicadores os mostrem que é importante essa reavaliação. Então, eu vou tratar disso com todo o cuidado, para que a gente possa manter a segurança nos estádios e dar alegria ao torcedor paulista. Então, passado o período eleitoral, sendo eleito, a Federação, junto com as torcidas organizadas, junto com as forças de segurança, vão se reunir para debater esse e outros temas que diz respeito às torcidas aqui de São Paulo. Governador, eu tenho três perguntas. A primeira é em relação às quadrilhas do ITS, que assustam e continuam assustando. A gente quer saber medidas que o senhor já está fazendo e o que você pretende fazer caso reeleito. Em um segundo lugar, a questão das pesquisas eleitorais. A gente já tem um tempo de horário eleitoral gratuito e a pesquisa segue mostrando o senhor na estabilidade do terceiro lugar, com algumas oscilações. O que o senhor vai fazer para mudar esse cenário? Que público você quer conquistar? E, num terceiro momento, a segurança do seu adversário, Fernando Haddad, se tem alguma informação sobre as investigações, as amessas que ele recebeu. Olha, quanto à segurança dos candidatos, a Polícia de São Paulo está à disposição para fazer a segurança de candidatos a governador que se sintam ameaçados. O candidato Fernando Haddad registrou depois um boletim de ocorrência, que agora passa a ter uma investigação formal. E, como governador de São Paulo, cabe a mim garantir segurança e eleições limpas. Então, nós estamos à disposição às forças de segurança para dialogar com as candidaturas e avaliar aquelas que necessitam de reforço. Elas contarão com o apoio da segurança pública de São Paulo. Nós queremos eleições em paz, nós queremos aqui debate de ideias e não violência. Esqueci as outras perguntas. Pesquisa eleitoral. Eu estou muito feliz com o resultado das pesquisas até agora. Nós ainda temos mais da metade dos eleitores de São Paulo que não tem um voto espontâneo para governador. A eleição de governador, ela pega mesmo nos últimos duas semanas. O eleitor de São Paulo está conhecendo a minha história, conhecendo aquilo que eu já fiz por São Paulo e conhecendo a proposta dos outros candidatos. Eu vou pedir cada vez mais que o eleitor compare as candidaturas, avalie a história de cada candidato para, no dia 2 de outubro, escolher de maneira soberana. Nós estamos há duas semanas com uma certa estabilidade de todos os candidatos nas pesquisas. E vamos aguardar agora os movimentos das próximas semanas, mas muito confiante de que eu vou para o segundo turno e vou ganhar essas eleições. Governador, sobre a entrega de equipamentos. Tem mais uma aqui. Ah, desculpa. O Estadão fez um combo de perguntas. Quanto à quadrilha do PIX, eu quero cumprimentar a Polícia Civil, o delegado Nico e a sua equipe, porque ele vem quebrando essas quadrilhas do PIX a cada semana. Todas as semanas nós temos tido vitórias da polícia em relação ao combate ao crime. Ou a gente vai suprimir essa causa ou dificilmente a gente vai conseguir cessar esse efeito. O PIX veio para ficar, é algo importante na circulação monetária de dinheiro no sistema bancário. Ele é desburocratizado, ele é simples e a polícia vai agir procurando identificar essas quadrilhas. Hoje nós temos o PIX, hoje nós temos a quadrilha especializada, por exemplo, de aplicativos. Há três anos atrás isso não existia. E a vida vai evoluindo e a polícia precisa ficar atento para poder combater esse tipo de nova criminalidade que existe em São Paulo. Governador, sobre a entrega de armamentos e equipamentos aqui, o senhor tem detalhamento sobre quantidade, sobre o investimento que foi feito nisso? Olha, sobre a Cracolândia, eu gostaria de perguntar quantas pessoas que foram presas nessas operações da Cracolândia, quantas continuam presas? E também gostaria de saber se teve algum andamento sobre as investigações, sobre as ameaças a respeito da segurança do senhor. E se já foram feitas todas as transferências de membros do PCC que motivaram essas ameaças? Bom, só de investimentos da Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros, nós não estamos somando aqui os investimentos na PM, passaram de R$ 324 milhões de investimentos diretos do Tesouro na compra de veículos e na compra de equipamentos. Quanto às ameaças que eu estou recebendo, isso só mostra que nós estamos no caminho certo no combate ao crime aqui em São Paulo. Nós não vamos dar passo atrás, isso só reforça que nós estamos certo. O governo tem tido vitórias importantes contra o crime organizado nessas últimas duas semanas, a prisão de traficantes importantes, a prisão inclusive de bens desses traficantes. O governo de São Paulo arrestou helicóptero, arrestou iates, arrestou imóveis para que a gente pudesse bloquear esse dinheiro do crime. Nós conseguimos com sucesso, e eu cumprimento aqui a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, pela transferência desses criminosos. Nós fizemos isso sem barulho. Transferimos no final de semana passada 33 criminosos dessa facção criminosa para presídios de segurança. Conseguimos agora concluir ontem a transferência desse último traficante que foi preso pela Polícia de São Paulo, conhecido aí como Gordão, que vai ficar gordinho dentro do sistema penitenciário, porque aqui quem tem que ser valorizado é a polícia e não o crime. Aqui eu quero cumprimentar e glamorizar a Polícia de São Paulo, que está vencendo a criminalidade, e essas ameaças a mim não vão fazer a gente dar passo atrás. Pelo contrário, só mostra que nós estamos no caminho certo, e eu aqui reforço e dobro o meu investimento na polícia, e agradeço a Polícia de São Paulo por fazer esse combate ao crime organizado. Aqui a glamorização é da polícia e não do crime. Aqui quem vai amarelar é o crime e não a Polícia de São Paulo. Quanto às prisões na Cracolândia, eu pediria aqui para o Nico, para o general, detalhar. Foram mais de 100 traficantes presos, inclusive na semana passada, um traficante de mais alta periculosidade, enfim, que usa aqueles pequenos traficantes de distribuição. Nós não vamos desistir da Cracolândia. Hoje a Prefeitura de São Paulo anuncia um esforço grande para tratamento de dependente químico, inclusive usando a internação involuntária como uma opção para poder cuidar desses dependentes. O que cabe ao Estado, que é prender traficantes, nós estamos fazendo como nunca na Cracolândia, e não vamos desistir da Cracolândia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto